salve salve gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou fazer um react desse vídeo aqui do zona versus zona 2014 zona oeste versus zona norte essa é a final e eu tô gravando esse vídeo aqui a pedido de inscritos aqui no canal então eu vou estar trazendo alguns reacts aqui de algumas batalhas lá de Manaus e se você quiser deixar algum pedido de batalha que vai fazer um react deixa aqui nos comentários beleza vamos lá para o vídeo aqui um novato um mais antigo esse novato e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?